Vambora pessoal, começou um novo evento aqui do Bloodstrike, o evento aí do dia do pagamento, já iniciei uma partida aqui, já testei algumas partidas antes aqui também, vou explicar algumas coisinhas pra vocês aí de como é que funciona o evento. Gente, isso é meio tenso aqui. O evento pessoal é baseado em a gente pegar dinheiro aqui, vocês tem que coletar o máximo de dinheiro, quando chegar em 1 milhão ali, vocês automaticamente vão ganhar a partida. Se eu não me engano você não precisa nem depositar, que a gente tem a parte de estar botando dinheiro. As formas de conseguir dinheiro seriam pegando no chão, matando os inimigos ou destruindo esse escarte eletrônico aqui que tem, é importante que você destrua ele pra estar pegando dinheiro aqui. Só que é um pouquinho complicado que você tem que dar ativo nisso daqui e é um negócio que demora, cara. É até recomendado que você fique pegando as armas do chão aqui dos botes. Caramba, peraí, que negócio tá demorando mais que o normal aqui, cara, que isso? Que isso? Aí, perfeito, ó. Aqui eu vou coletando o dinheiro da partida e ele vai acumulando ali pra mim. Eu já tô com 100 mil e a meta é chegar naquele 1 milhão ali. Pra gente tá depositando esse dinheiro, se eu não me engano, a gente tem que ir nesses porquinhos aqui, ó, que seria o local de depósito. A gente chega ali perto e pronto, ele vai depositando. As séries de especialistas estão todas liberadas aqui, o valor é um pouquinho mais alto, eles aumentam aqui porque é muito mais fácil de tá ganhando dinheiro, então é um negócio que é equivalente ao evento. Tem uns botzinhos, esse daqui, ó, seriam os seguranças que eles ficam perto de alguns locais que seria meio que importante no mapa. Por exemplo, os cofres é onde a gente tem que colocar o dinheiro e também dos negócios ali que a gente tem que destruir, que é onde tem como coletar o dinheiro também. Como é que tem cara perto de mim aqui? Tem. Ó, aqui é outro segurança de novo. Esse segurança até não contabiliza um kill, é só mesmo o botzinho da partida e a gente só mata eles normal. Cara, o foco desse vídeo aqui vai ser tentar pegar o máximo de kill possível, que na outra ali que eu tinha jogado, cara, eu consegui chegar tranquilinho nas 30 e poucos. Então, eu acho que aqui dá pra pegar umas 40, cara. Eu tava focando em pegar só o dinheiro naquela e tentar terminar a partida e só foi, cara, só foi acumulando muita coisa. Então, vamos tentar ver se a gente consegue fazer a meta. Cara, o bom é que, assim, voltou o balão full tone, ele já tinha sido adicionado de volta ali na ranqueada e adicionaram aqui no evento também, cara, que dá uma bela facilitada. Pra estar se movimentando pelo mapa e fora que a gente consegue dinheiro toda hora pra ele, então não vai ser um problema muito grande. Ó, nesse atual momento aqui, eu tô em quinto lugar, tá aparecendo ali, provavelmente tem alguém em primeiro lugar que tá aqui, ó. Esse daqui é os caras que estão em primeiro, aqui tem um cara de coroa, então ele é o cara que tá com o top de dinheiro da partida. O cara da coroa sempre vai ser o cara de primeiro lugar, ou a equipe em primeiro lugar. Esses pontos vermelho aqui eu não identifiquei ainda o que que seria, eu acho que só é um jogador que tá com bastante dinheiro, mas não é o top 1. Ou é o local onde a gente pode estar depositando, né, que aqui tem um porquinho, por exemplo. Não sei dizer exatamente, cara, não consegui identificar. Pega ele primeiro. Pega ele pro segundo. Ó, esses caras que tem a bandeirinha aqui, por exemplo, ó. Eu acho que é o cara que tem bastante dinheiro, mas não é necessariamente o cara que tem em primeiro lugar. Ele morreu e já desapareceu no mapa. Bom, aqui é onde a gente deposita o dinheiro. Eu não vou querer depositar muito, mas só vou mostrar pra vocês, ó. A gente chega aqui, ó. Ih, caralho, esse aqui não tá ativo não. Geralmente tu chega aqui perto e ele já começa a depositar. Não entendi o porquê exatamente. Acho que eu tenho que estar com o número de dinheiro, se não me engano. Tá, já pegamos ele. Tem outro por aqui, né. Tinha ouvido tu, rapazinho. Cadê ele? Ih, caralho, não tem ninguém aqui não. Tô tão maluco. Hum, tem sim. Então, vamos nesse cara aqui de novo. Eu, infelizmente, ainda não tô em primeiro lugar, o que seria bom, cara. Ó, agora vai depositar aqui, se não me engano. E agora ele ficou amarelo? Tá diferente daquele branco que a gente tinha visto. Matar ele. Hum, tava ali atrás o tempo todo. Eu acho que quando ele fica amarelo no mapa, que é o permitido pra gente depositar. O modo, pessoal, a gente pode morrer quantas vezes quiser que a gente volta sempre. Então, tem a contagem de 11 minutos aí pra acabar a partida. Se eu não me engano, é pra acabar a partida ou pra vir a última safe. Alguma coisa assim. Aí vai ser quem tiver mais dinheiro. E é isso, cara. Então, pra rushar kill e pra tá até treinando diariamente aí, cara, esse modo aqui tá muito bom, cara. É full play, então. A gente consegue tá matando os caras aqui toda hora. Eles sempre vão tá voltando. E o único problema que eu vi aqui é que não é o modo ranqueado, né. É o modo à parte, como se fosse casual. O que vai fazer ao longo do tempo, o pessoal não tá jogando muito, velho. Acredito eu. Então, é uma parte aí de... De não tão acerto deles aí. É isso. Não precisa ser mais movimentado do que fazendo algo. Tá, aqui já coletamos dinheiro novamente. Lá tem dinheiro pra coletar. Vou miner eles lá. Ó! Ó, esse cara aqui tem bastante dinheiro porque ele já tá até com a bandeira aqui, cara. Vai ser o outro ali. Pega ele. E vamos catar o dinheiro. O bom seria eu tacar toda hora. Esse balão futou em a loja pra tá conseguindo se movimentar e comprar as coisas, cara. Vai daí, irmão. Ó, esse aqui ele já tava com a bandeirinha também, ó. Agora a gente tá em quarto lugar novamente. Cara, eu não tô conseguindo ficar nesse primeiro lugar aí, hein. O bom de ficar em primeiro lugar é que necessariamente eu pego a coroa. Aí é mais gente que fica vindo atrás de mim. Porque seria algo muito bom, cara. Analisa ele. Ó, aqui a gente coleta mais dinheiro e não ficamos em primeiro lugar, cara. Cara, cadê esse cara? Ah não, eu tô com a coroa. Ó, eu já tô. É essa coroa aqui que demonstra que o cara aqui tá com mais dinheiro na partida. Tipo, o jogador em si. Não necessariamente a equipe. A equipe eu acho que é aqueles caras que estão com o negócio vermelho lá, cara. Se eu não me engano, vai ser eles. Ó, esse aqui é o segurança de novo. Balão full-ton não tá ativo, então vou normalmente, cara. O bom que essa partida demorando assim pra acabar... É que assim, o legal seria eles botarem no modo ranqueado que aí ia ser realmente full player, cara. Porque tem 15 players na partida, sabe? Todos os bots que tinha aí a gente já matou e eles já foram direto. Então o bot ele não revive mais. E fico limitado somente nisso. Acho que a partida passada também tava com 15 players na partida. É só isso aí que é meio paia, né, cara? Porque ao longo do tempo o pessoal não vai querer jogar muito aqui porque não tem muito o que fazer, tá ligado? É um modo... Pô, fica somente nisso. Por exemplo, aqueles dinheiro que a gente ganhava do evento ali pra abrir as caixas. Já é muito pouco que a gente ganha nas partidas ranqueadas. E aqui só era um modo de facilitar, entendeu? Mas a gente... Caralho. De sniper ali fora da safe? Vem cá, louco. Vem cá, louco. Deu tiro de sniper. Vem, vem, vem. O cara continua ali, velho. Pega ele. Pega o dinheiro dele. Agora ele desce, agora ele desce. Olha o cara não... Ah, meu Deus do céu. O cara morreu pro gás, hein? Aqui que tem cara em cima. É provável que esses caras voltem aqui também. Tentar só garantir esse cara primeiro aqui e a gente vai pra lá. Perfeito. Pegamos mais dinheiro. Ó, agora a gente tá no top 1, cara. Aí o top 2 ele tá com uns 300 e poucos mil, porque a linha vermelha tá um pouquinho ali atrás. O cara tá com um helicóptero. Taca tudo de novo. Agora eles vão começar a dropar em mim, ó. Eu não lembro se eu morri nessa partida aqui, mas toda vez que a gente morre, a gente perde uma arma de drop só. Então, como eu tô com duas P90 aqui, eu ainda vou voltar com uma, cara. Existe essa possibilidade ainda. Pega ele. E aí, boa, se finalizar é GG, hein? Vamos tentar puxar pra algum lugar? Ali não tem ninguém. Pior que aqui não vai dar pra ficar muito, porque... Não é os caras com dinheiro, velho. Tentar fazer eles verem atrás de mim mesmo. Carai, então... Tão dando tiro, eu nem vi eles, cara. É do helicóptero? É do helicóptero que eles estão dando tiro. Pô, vamos tentar puxar. Meu Deus, ainda eu levo o dono de queda, cara. Eles não vão vir aqui, velho. Isso aqui é o bot atirando, se eu não me engano. Se eu não me engano, né, cara. Não dá pra ver muito bem. Ó, aqui eles estão depositando dinheiro. Pega ele aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente chega aqui perto, ele vai depositando ali, ó. Se a gente clicar aqui, eu acho que ele deposita um pouco. Não, nada a ver. Cara, que loucura isso aqui, velho. Cara, o cara tá até agora nessa. Pega o Ita também. Pega esse Zeruelo aqui também. Chegou uma Ema ali. E pega mais grande. Vem cá, Ema. Vem cá, Ema. Não vai correr. Tu não vai correr, né? Não vai correr, Ema. Pega ele. Cara, eu acho que essa partida a gente vai conseguir essas 40 kills, hein. Dizer pra vocês. Queria já fazer um negócio aí pra... Dar um primeiro recorde aí pra vocês. Pegar aqui o negócio de novo. Cara, eu tô em primeiro lugar, mas o cara que tá em segundo, ele tá logo aqui perto de mim, hein. Foda que tem uns caras que eles vão dando uma trahardada na partida e é complicado, velho. Porque eles não ficam perto pra matar os caras, eles ficam só coletando dinheiro mesmo. Vai ser aqueles caras ali. O bom desse balão futou aqui é que a gente consegue cair até direto no chão, porque ele não... Ó, você voltou ao primeiro lugar, então... Fiquei no segundo lugar. Então eu acho que vai ser real esses caras aqui, velho. Tipo, quando a gente cai direto no chão, ele não mata, então já vai com uma velocidade boa e não precisa ativar o paraquedos da hora. Mas bom, cara, bom. Balão futou e tá salvando aqui nas partidas. Ó, esse aqui tá embaixo, quer dizer que tá aqui. Pegamos. Agora ele vem aqui. Tu tá mais embaixo ainda, louco? Como é possível uma pessoa tá tão embaixo assim? Dá um tirinho pra ele saber que a gente tá. Mais um. E aqui finaliza. Aqui é balão futou pra sair, velho. Pra avantadas também. O que é capaz do cara vim aqui? Vem cá, louco. Vem cá, louco. Ok. Legal. E aí, irmão? Vai dropar esse teu dinheirinho aí? Dropou de novo. Cara, pior que assim, não é esse esquadrão aqui que eu tô, que eles tão pegando dinheiro pra caramba. Eu não sei quem é, cara. Os caras vão acabar terminando essa partida mais rápido que eu tô pensando aqui. Ué, levei. Vai dali, será? Porque eu tô em primeiro lugar, mas olha ali, o segundo andar tá pertinho de mim, velho. E aí, samurai, qual foi? Pega também. Pega aí. E pega esse daqui. Será que é eles? Não é eles, porque não tá diminuindo, cara. Caramba, eu não sei onde é que tá esses caras não, velho. Só pode ser os caras do porto, velho. É isso aí que é fã aqui pra mim, cara. Porque os caras tão nos pontos do mapa que é muito distante vai tá pegando. Mas agora é torcer que seja aqui. Ó, ouviu barulho de beleza. Ó, aqui já é dois. Pode ter coisas aqui, cara. Aparentemente não é, porque quando eles morrem e eles pedem metade do dinheiro, diminuem ali também. Cara, não sei real quem é esses caras que tem em top 2, velho. Não consigo identificar. Esse cara, ele vai usar a espadinha dele, né? Ó, vai usar, vai usar. E é isso, irmão. Usou. Agora me ferro que vai pular pra longe. Usa isso, usa isso e usa isso. O pouco que gastar meu dinheiro é bom, porque se eu morrer aqui, não vai ser um dinheiro tão alto que eles vão tá pegando. Cara, é impossível que seja ali que eles estejam agora, cara. Calma, meu mano. Não aparece aqui. Cara, que loucura, hein? Pegamos. Ó, a partida termina em 3 minutos. Eu acho que realmente a partida então acaba, cara. Necessariamente... Ih, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui, meu mano? Rapaz. Vou ficar quietinho aqui, que vai ter que deixar ele avançar. Pegamos. Aqui, matou, aqui, matou, aqui, matou, aqui, matou. Matou nada. Pegamos. Tem alguém coisando aqui ainda? Isso aqui é pra botar pra escapar, se não me engano. É pra depositar mesmo. E cara, agora alguém depositou muito, hein? Agora alguém depositou muito e isso é um problema. Não sei se é porque eles ficaram aqui. Cara, não entendi. Ué. Pega ele. Morrei, meu mano. Cara, agora é tentar matar o máximo de pessoas possível pra conseguir realmente ganhar a partida, velho. E os caras realmente ultrapassaram aqui o meu valor. E eu não sei quem é um desgraçado que tá em top 2, top 3 até agora, velho. Morrei logo, meu irmão. Tá, tem cara chegando aqui. Ó, é aqui. Vem cá, louco. Ainda morreu pro outro. Que cara desgraçado, velho. Pega ele. Não chegamos ainda no dinheiro. Caramba, velho. Não tô conseguindo identificar aqui esses caras, não, velho. Vamos gastar um pouquinho de dinheiro aqui, mas ainda bom. É eles aqui, não é possível. Primeiro lugar, arrecadou um milhão. Cara, eu acho que era esses esquadros aqui, mas eles não tão perdendo dinheiro mesmo. Eu tava matando eles a partir inteira, então. Pega aqui. Tá pra cá, irmão. Caiu aqui no primeiro andar, né. Ó, aqui já encontramos alguém com dinheiro, hein. Chegamos. Desce aqui, desce aqui rapidinho. Ih, caralho. Usa o bagulho. Pegamos também. Tamo com 900 mil e ainda não encerrou, cara. Pega tudo. Aqui não pega nada, não tem como. Aqui é pra depositar, velho. Será que vale a pena ficar depositando aqui? Isso aqui, se eu não me engano, só é pra garantir o dinheiro, velho. Não é algo que vai necessariamente fazer dar vitória. Cara, eu não sei como é que esses caras estavam a partida inteira morrendo e... E não dando dinheiro pra mim, velho. Já era. Pegamos só as kills mesmo, cara. Aí, tá GG, rapaz. 43 kills aí no modo pra vocês. Seria mais ou menos isso. A gente mata os caras durante toda a partida, vai pegando dinheiro. E de alguma forma, os caras conseguiram manter o dinheiro, cara. Porque eu não consegui matar e eles finalizaram. E eram os caras que eu tava matando. Era o time da Rã. E aí